Nobre mesa, nobres deputados, senhoras deputadas, TV Assembleia, todos que nos assistem, essa plateia, minha saudação, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui na abertura, me dirigir nesse momento aos membros da Comissão de Segurança desta Casa. O doutor Jacovoz, que está no mesmo bloco que o Galo, porque hoje eu já tenho a informação que o doutor Jacovoz, nosso deputado, com os demais, abordaram o assunto muito importante, doutor Recalcate, deputado, que é o Porto de Paranaguá, com o secretário de Segurança, o general Carbonell. Eu espero que depois o doutor Jacovoz, nosso deputado, o doutor Recalcate, os membros da Comissão possam dar uma explanação a respeito do que foi tratado no dia de hoje, para que nós possamos passar isso para a população paranguara, para a população dos caminhoneiros. A importância desta comissão, porque são deputados preparados, que entendem da Secretaria, que entendem de Segurança Pública e Coronel Lee, e quando eu vejo dois deputados, como o doutor Jacovoz, doutor Recalcate, à frente, isso nos tranquiliza, porque sabemos que estamos em boas mãos para resolvermos essa questão. Mas, o dia de hoje, dia 1º de abril, há 165 anos, nascia o jornalismo paranaense. Eu saúdo a todos aqueles que pegam as suas pautas e depois transformam ela em jornais. a importância de lermos o jornal no dia a dia, seja ela a notícia que nos interessa ou a notícia que interessa a toda a comunidade, mas está lá, o papel do jornal está lá. E hoje, acredito que o jornalista Rodolfo Luiz Kowalski, não o conheço, mas do jornal Bem Paraná, faz uma menção que eu achei de extrema importância para todos aqueles que escrevem nos seus jornais, escrevem nos seus blogs, escrevem nas suas redes sociais, eu os saúdo. Vocês que escrevem nas emissoras de rádio através de suas vozes. Mas nasceu um dia, nasceu exatamente no dia 1º de abril de 1854, quando começou a circular aqui em Curitiba, que era a capital da província do Paraná, o jornal, que hoje é nome de praça também, 19 de dezembro. E a importância do jornal é quando você acorda pela manhã e fala, cadê o jornal de hoje, deixa eu ver, deixa eu ver o jornal, cadê o jornal? Porque está lá. Toda a informação que você quer está lá. Agora vejam só, em 1854, o Paraná conseguia a sua emancipação de São Paulo, é a sua emancipação de São Paulo, é curtinho isso que eu vou ler aqui, sendo levado à categoria de província e tendo Curitiba como a cidade eleita capital provisória, que depois, mais tarde, seria confirmada. Na época, veja só, quando nasceu o primeiro jornal, nós tínhamos de moradores em Curitiba 5.891 habitantes. Nós tínhamos aqui em Curitiba, senhoras e senhores, 308 casas. Tínhamos duas escolas, chamadas de primeiras letras, e 38 lojas de fazendas. É apenas um resumo do que eu estou vendo no jornal Bem-Paramá, escrito pelo Rodolfo Luiz Kowalski. Primeiro de abril, dia até da brincadeira, dia até da mentira, mas nascia algo muito importante aqui nessa cidade, o primeiro jornal. Jornal, 19 de dezembro. Eu faço a minha saudação a todos vocês, que da sua caneta, do seu lápis, do seu papel, vocês profissionais, não só jornalistas, mas todos que compõem, que compõem, uma dinâmica do que é trazer o jornal e a informação para todos nós. Essa saudação, com muito carinho, eu faço, quando envolve o aniversário de Curitiba, mas... Deputado, vossa excelência tem um minuto, ou está escrito no grande expediente. No grande expediente, senhor presidente, que eu quero abordar mais um assunto. Então, para fechar essa questão, 165 anos, quando tivemos o primeiro jornal. O 19 de dezembro, parabéns ao jornal Bem Paraná, ao Kowalski, que trouxe essa informação. Mas, eu quero mais uma vez solicitar aos deputados que fazem parte da Comissão de Segurança desta Casa aqui. Por favor, contem para todos nós, doutor Jacoboz, meu querido doutor Recalcate, sobre o Porto de Paranaguá, para saber se vai ficar solucionado, se está resolvido. E vocês que estão nas nossas galerias, sejam bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.